Eu já tentei te convencer, te pedi pra voltar Meu corpo sente sua volta querendo te amar Eu ando falando sozinho no quarto escuro Revelei algumas fotos pra te relembrar Eu já tentei te convencer, te pedi pra voltar Meu corpo sente sua volta querendo te amar Eu ando falando sozinho no quarto escuro Revelei algumas fotos pra te relembrar Pra te relembrar